Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Paulo da Tecnologia, se você é novo, tá chegando agora aí e curtiu meu conteúdo, se inscreve e ativa o sininho das notificações pra ficar por dentro de todos os vídeos que eu posto de tecnologia tem várias coisas legais aqui, ó, que eu faço unboxing tal como o da Mi Band, tem do Galaxy A50 celulares da Xiaomi também em suas variedades e hoje eu quero dar uma dica exclusiva pra você que é dono de um Samsung da série A sendo A10, A20, A30, A40, A50, A80 e suas variações também na versão S, por exemplo A30S, A51, qualquer celular da Samsung praticamente você vai conseguir fazer o seu hard reset que é a formatação dele depois dessa atualização do Android 10 aí que muitas pessoas estão reclamando de bugs que estão acontecendo no sistema da Samsung Galera, é muito importante você saber que esse procedimento é arriscado pro seu telefone ele pode ter chance de danificar sim tome muito cuidado no que você está fazendo eu vou te ensinar a fazer o backup dos seus contatos é muito simples mesmo, você vai vir aqui nas configurações depois você vai procurar por contas e backup vai em contas aqui em cima de novo e aí você vai tocar na sua conta do Google aqui em cima que está aparecendo o ícone dele e daí então você vai tocar aqui em sincronizar a conta e aí perceba que apareça várias engrenagens aqui o mais importante aqui pra mim no caso é os contatos se tiver desligado você vem e liga essa engrenagem vai aparecer esse sinalzinho aqui que está sincronizando e aí pronto, já está sincronizado os seus contatos você tem liberdade também pra sincronizar qualquer um desses dados aqui também e aí como que você faz então pra sincronizar as suas fotos do seu dispositivo sendo elas da galeria, sendo do WhatsApp e tudo mais? você vai estar utilizando o aplicativo Fotos basta vir aqui na sua gaveta de aplicativos e procurar pelo aplicativo Fotos eu já achei aqui, abri ele e perceba que aqui em cima você tem a sua fotinha de perfil e pra isso você tem que habilitar nas configurações clicando em cima da sua fotinha e depois em configurações do Google Fotos aqui onde eu estou selecionando o backup e a sincronização nessa primeira opção aqui você clicou e aí você liga essa engrenagem do backup e sincronização que ele já vai estar fazendo backup voltando aqui pra tela inicial do Google Fotos vai aqui embaixo em bibliotecas aqui no canto inferior direito e aqui em bibliotecas você vai ter acesso a todas as pastas do seu dispositivo perceba que as minhas pastas aqui de wallpaper, de WhatsApp imagens eu vou clicar em ver tudo aqui elas estão com essa nuvenzinha arriscada e pra você fazer o backup delas você vai clicar em cima e aí vai ligar essa engrenagem aqui em cima onde está escrito backup e sincronização você ligando essa engrenagem imediatamente o Google Fotos já vai fazer o backup das suas fotos pro seu dispositivo bom galera, e para as conversas no WhatsApp não tem nenhum segredo também eu vou pegar meu WhatsApp aqui pode ser tanto com o WhatsApp normal quanto com o Business eu entrei aqui no Business eu vou aqui nessas três bolinhas na parte de cima depois vou em configurações depois vou em conversas e aí aqui backup de conversas basta que você toque nessa opção fazer backup e se você quiser incluir os vídeos também você liga essa engrenagem que ele vai fazer o processo de backup e suas conversas vão estar salvas aí pra depois que você faça a formatação apareçam todas novamente no seu celular é importante que se você tenha mais coisas que você queira salvar do seu celular você plugue no seu computador e tire todas as mídias daqui antes de fazer a formatação então o que nós vamos fazer nós vamos vir aqui nas configurações do telefone depois nós vamos vir aqui em contas e backup isso pra você que sabe a sua senha se você não sabe esse passo aqui vai ser irrelevante pra você o que nós vamos fazer aqui nós vamos vir em conta depois vai na conta do Google veja que tem várias contas Google minha aqui eu vou remover uma por uma principalmente a primeira porque foi a primeira conta Google que eu coloquei aqui e por que você tem que desvincular essas contas Google remover elas daqui porque por exemplo se você for passar o aparelho pra uma pessoa e ela for ativar com a conta Google dela não vai conseguir o aparelho não vai deixar ele vai deixar apenas com a minha conta Google que foi a primeira que eu coloquei então eu vou remover vou remover todas as contas Google aqui prontinho galera removi todas as contas aqui deu tudo certo ficaram algumas contas de outros aplicativos mas isso não tem problema na última conta Google que eu removi ele pedi pra colocar a minha pressão digital a minha senha e deu tudo certo lembrando que se você não tem acesso ao seu aparelho você tem que lembrar a senha da sua conta Google senão você não vai conseguir entrar aqui no Android bom agora que nós já fizemos os backups dos arquivos das conversas e também dos contatos o que iremos fazer é partir pra parte prática do reset e como iremos fazer isso? vamos supor que você não saiba a sua senha que não saiba o seu padrão e se você sabe também você pode fazer dessa maneira iremos segurar o volume para baixo e o botão Power até a hora que o dispositivo desligar vai aparecer as informações de desligamento aqui de reinicialização e também de emergência você segura até apagar a tela assim que apagar você já vem pro botão Power e o volume para cima imediatamente antes que a tela liga e aparece esse Samsung Galaxy A50 aqui de boas-vindas aí ele apareceu o robôzinho e entrou no menu de Fast Boot esse menu de Fast Boot você vai controlar ele exclusivamente por esses botões aqui e o botão Power pra selecionar uma opção então como a gente quer ir pra baixo aqui até a opção Wipe Data Factor Reset nós vamos apertar o volume pra baixo até chegar a essa opção apertei várias vezes aqui achei essa opção eu vou selecionar com o botão Power dando um aperto aqui e aí ele aparece aqui limpar todos os dados do usuário não é possível desfazer essa ação então agora que você vai apagar tudo aqui e vai fazer o Hard Reset completo e aí você vai selecionar para baixo aqui dá um toque pra baixo no volume menos e aí vai selecionar com o botão Power importante que você tenha feito todos os backups porque vai apagar o seu dispositivo e não tem como reverter essa situação selecionei com o botão Power ele tá fazendo a limpeza dos arquivos aqui Wipe Data e finalizou se você quiser ainda você pode limpar o cache do dispositivo vem aqui apertando pra baixo aqui Wipe Cache Partition achei a opção vou apertar o Power uma única vez e aí apareceu no Yes aqui eu vou selecionar para baixo e vou apertar no Yes aqui selecionar o botão Power de novo e ele tá apagando o cache deu tudo certo o celular já está formatado eu vou apertar aqui pra Reboot System Now agora e vou apertar o Power uma única vez ele vai reiniciar o dispositivo tá reiniciando o dispositivo aqui assim que aparecer essa tela aqui vai demorar um bom tempo pra aparecer aquela tela do Android pra você fazer as configurações e tudo mais não se preocupe não se desespere não mexa nesses botões aqui principalmente isso é muito importante que você não faça e aguarde o dispositivo fazer a inicialização dele completa até chegar lá nas configurações vou dar um corte rápido até chegar lá e já volto pronto galera já iniciou o dispositivo deu tudo certo com a nossa formatação e agora é só prosseguir com as configurações aí que o seu backup já vai estar feito na sua conta Google é muito importante que você lembre a senha da sua conta como nós apagamos as contas Google lá dentro se você for passar o aparelho pra frente não tem nenhum problema porque a outra pessoa vai conseguir usar normalmente com a conta Google dela não vai estar bloqueado na sua conta do Google tá bom se você curtiu deixa o like se inscreve no canal aí se você quiser ver vídeo aqui de Xiaomi de Galaxy A50 também fazendo unboxing, review e tudo mais procura na aba de vídeos do canal e aqui nos e-cards também é só você clicar que você vai ver vários vídeos legais que eu indiquei durante esse tutorial um forte abraço pra você e até o próximo vídeo tchau, tchau